Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vou de Warframe, esse game que pra mim era uma incógnita. Eu até instalei ele certa vez, mas acabei comprando outro jogo na época, eu precisava de espaço, removi. Nem cheguei a jogar como se deve, nem comecei de fato. E vendo os amigos aí jogando bastante esse jogo online, tive vontade de instalar novamente e vou compartilhar minha experiência com vocês, beleza? Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros, uma galera federal do YouTube que tá arrebentando em seus canais. E eu vou deixar a descrição de cada um, ou melhor, eu vou deixar o link de cada um na descrição do meu vídeo, beleza? Então pessoal, desde já, se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo e gostando, se inscreva, beleza? Se você já é de casa, obrigado por mais uma vez estar aqui curtindo o vídeo. E vamos que vamos ver qual é que é desse negócio. É, esse é o vilão pelo jeito, né? Tem cara de gente boa. A gente, as irmãs, enviou-se a sua amizadeira, Vor, em uma missão urgenta. Para proteger a cruzada que começaram a começar. Para transformar as colunas escutadas em um empírio. Para ver que o Tenno, escondido e dormindo, nunca se despertará. Eu dei uma lida antes de jogar. Pesquisei um pouco sobre o jogo, né? E dá-se a entender que nós somos os Tenno. Tenno são membros aí, especiais, que antigamente arrebentavam. Antigamente no tempo atual do jogo, né? No nosso ano atual é bem futuramente. Ali, olha aí, o Tenno. São guerreiros, né? Que usam armaduras por nome Warframe, que é aí o nome do jogo. Na qual dão a eles habilidades especiais de proteger aí, pra proteger aí, né? O planeta. E vamos escolher esse Excalibur e ver qual é que é. Dá-se a entender que aconteceu aí uma grande catástrofe na Terra. E os últimos Tennos sobreviventes foram encapsulados pra que futuramente pudessem acordar e salvar a humanidade. Pelo que deu a entender. Não sei se é isso ainda. Vamos jogar pra ver. E esse personagem que vocês estão vendo aí é o nosso. Um Tenno. E pelo que eu percebi, né? Eles estão muito fracos. E todo mundo quer os Tennos pra si. Pra proteger sua galáxia, seu mundo, enfim. E vamos lá. Cara, já começou o quebra-pão. E eu não sei o que fazer. Aperte. R1 e X. Nossa, é bem rápido. O jogo é bem rápido. Eu tô apertando R1. Ah! É aqui. Cara, que regaço. Olha, mas é bem bonitão. Maluco, ele regaça os caras no meio com a espada. Olha lá. É, já curti. O jogo, ele é bem rápido. Liga. Não dá tempo de pensar muito, não. E eu não sei qual que é a minha vida, cara. Oxi. Achei que ia atravessar a parede. Parte 1. Poder do Warframe. Beleza, vamos nos armar. Cara, o jogo, ele é muito bonito, velho. Olha os gráficos disso aqui. Embora tudo aconteça muito rápido e tal, não dá pra notar muito a pegada, né? O que tá acontecendo. Mas, olha, velho. É bonito demais. Então, vamos pegar essa arma aqui. Não, é uma espada ali. Vamos pegar essa espada. Scana. É, é muito louco. Pelo que eu tô percebendo, você é aquele tipo de guerreiro imortal. Liga. Todos os personagens são mais fracos que você. Bom, não sei. Vamos jogar. Mk1 Kunai. Segura em R2. Ah, que louco, velho. Olha isso, hein? É tipo um shuruquen muito louco. Olha lá. Da hora, da hora. Aperte quadrado pra o quê? Aperte quadrado pra recarregar, é isso? Bom, não sei. Tem nego atirando. Cadê? Ali, ó. Mano, vocês vão perdoando a nubice aí, mano. É que eu não tô acostumado com o jogo tão rápido, liga. Não sei se vocês já jogaram, mas quem ainda não jogou vai estranhar muito a mecânica do jogo. Logo de início. Igual eu tô estranhando. Mas eu acho que é costume, tá ligado? Você acaba se acostumando aí. O que me chamou a atenção nesse jogo... Opa. É, porque tão mortos, né? O que me chamou a atenção nesse jogo, cara, são as armaduras, né? Os warframes dos personagens. Cara, é uma... Ah, deixa eu ver o que se eu meto com a mão. Tá. É uma mais louca que a outra, cara. Olha lá. Aperte bolinha pra usar a espada mais rápido. Eu tenho visto uns vídeos de uns parceiros. Meu, eles usam uns trajes que eu fiquei de boca aberta. Falei, caramba, onde pega esse negócio? Que jogo é esse? E aí, a gente tá experimentando agora pela primeira vez. Não sei se vocês lembram, né? Mas... O traje deles, né? Lembra muito o traje do... Daquele game. MDK. De 1997. Quem lembra disso, velho? Lembra MDK? Não lembra não? Fala aí. Não estamos prontos para enfrentar a guerra agora. Use a arma branca pra bloquear a arma e entrar. Use a arma branca pra bloquear, R2. Oxi, não funcionou. Aquele cara lá da frente é o maluco que despertou a gente, não foi não? Cadê ele? Ah lá, eu tenho esse super ataque com a espada e eu tenho aqueles ataques mais simples e rápidos, né? Ah lá, esses daqui são mais rápidos, mas é necessário dar uns 2, 3 investidas e esse aqui é mais forte. E também me lembra... Olha o cara aqui, mano. E também me lembra um pouco de Mass Effect, né? Caramba, que pipoco, meu. Caramba! Nossa, eu vou morrer. Eu marquei o console na sua mapa. Você precisa acessá-la para lançar o botão. Caramba! Mano, como que eu não morro? Tô apanhando de tudo quanto é jeito que vocês imaginam. Vocês tão vendo. Beleza, é aqui. Desbloquear os sistemas, ok. Olha o maluco aí. É, é que nem eu falei para vocês, galera. Você vai pegando o jeito, tá ligado? No começo parece tudo muito rápido e na verdade não parece. Na verdade é rápido, mas você se acostuma com a velocidade do jogo. Até porque aparentemente não tem nenhum desafio, cara. Todo mundo é mais fraco que você. Pelo menos aqui, né? O que eu tô vendo aqui. Era para andar na parede, cara. Ali, ó. É ela. Igual o Titanfall, né? Então, aparentemente não tem desafio. Pode ser, pode ser não. Com certeza, mais à frente, né? O jogo vai ficar mais desafiador. Mas até agora... É jogar para se divertir, cara. Ninguém vai te matar. Pelo menos no início do jogo, né? E ainda estou impressionado com o gráfico. É muito bonito. Para um jogo que... Bom, não sei, né? Na época eu não lembro. Mas eu... Hoje em dia eu não ouço falar muito, né? Conheci mesmo por curiosidade uma vez. Não deu para jogar, que nem eu comentei. Mas fiquei encantado com as armaduras dos brothers jogando o jogo. E aí falei, não. Vamos jogar porque parece bonito. Já joguei coisa tão ruim, né, mano? Isso aqui tá lindo. Eita! Vocês viram ali? Bugou, não bugou? Mais um. Mano! Acontece isso mesmo? Quem já jogou esse jogo? Vocês viram ali? É bug ou acontece mesmo isso? Olha outro bug aqui, olha. Olha a flecha na mão do maluco, olha. 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 Mas dane-se. Tá legal, tá legal. Tá legal. Você... o que? Minhas sentas me deceiverem? Operador? Você é você? Enemyssemos reenforcimentos estão aqui. O ship Cephalon, precisamos de extracção imediativa. O operador está em perigo? Eu vou precisar alguns momentos para o motor de transporte. Continua em marcha. Nenhum dos escamadores tem que detectar você. Daniel, você está com medo? Você não pode escutar desses olhos altos. Eu te amei. Você vai voltar para mim. Tenno, o ship está pronto. É hora de sair. Melhor do que eu imaginava. Passamos de fase. Operador, você está voltando. Eu sou Ordus, ship Cephalon. Uma sombra do meu antigo. Eu não posso servir o operador em tal condição. Orde-me para me distrair. Eu vou entender. Os grenieres são ravenosos para essa antiga tecnologia. É superior a eles. Talvez há sistemas que restam no compartimento de órbita. Olha de perto esse traje, meu. Que massa, mano. Que massa. Os componentes foram removidos. Os compartimentos de órbita não têm suporte de vida. Caramba, a nave é grande. O management arsenal pode ser restaurado se o operador deseja. Você honra, Ordus. Agora eu posso o operador com melhor modificação. Oh. O violão. Os são também. desculpados. O capitão Vor tem feito para você e o pariu. Mas precisamos de ajuda. Eu encontrei um segmento de comunicação que poderíamos salvagir para o seu navio. Quando você está pronto, ativate seu sistema de navegação. desculpado. Ordus, esperamos que o operador possa passar o momento para o seu navio. E a gente tem que ir ali. Restabelecer a comunicação da nave. Então, beleza. Bora lá. É isso mesmo. Essa missão é restabelecer a comunicação da nave. Beleza. Ó o cara aí. E a mente, rompendo. Eu vejo as sombras da sua mente. Esse datavolt está equipado com uma mudança de medidas de segurança. Como derrubar essas medidas é para você. E essa mulher aí está ajudando a gente, mas até agora não deu as caras. Outra coisa que, provavelmente, vamos conhecer mais à frente. Então, vamos lá. Opa. Aqui, ganhamos duas pistolas, cara. Está melhorando. O jogo está ficando mais legal. Olha lá. E é da hora esse lance dessa escorregada, pá. Opa. Curti as pistolas, cara. Por enquanto, a história não oferece muitos desafios, mas eu acho que o jogo foi feito para jogar online. online, eu acho. E online, talvez, eu consiga enfrentar outros players, né? Tão habilidosos quanto. E com armaduras ainda mais fudidas. Deve ser muito frenético. Deve ser muito frenético, imagina, jogar um mata-mata com esses personagens. Isso é louco. Mais para frente, eu vou acabar descobrindo. E aí, se for bacana, eu trago aqui também para vocês. Opa. 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 Graficamente falando, o jogo poderia ser ainda melhor. Mas não está ruim não, galera. Sério. Eu estou gostando muito do que eu estou vendo. O personagem, ele deveria ter, na minha opinião, tá? Ser mais pesado, né? Mostrar peso na... Opa, caramba. Espera aí. Beleza. Mostrar peso na armadura e tal, essas coisas todas. Mas ele é muito leve. Parece uma pluma, liga. Mas enfim, como eu falei, é o estilo do jogo. Mas fora isso, está muito legal. E lembrando, esse jogo é gratuito, viu, pessoal? Você compra, obviamente, Lot Box, né? Mas o jogo em si, o que eu estou jogando aqui, é gratuito. Então vale a pena você dar uma espiada, cara. Vai que você gosta. Eu, particularmente, pouco a pouco, está me ganhando esse negócio. Não estou achando ruim, não. Até porque, né? Um game, na minha opinião, sincera, não precisa ter sempre aquele enredo, aquela trilha sonora, ou até mesmo aquele gráfico ultra motherfucker, né? Não. A diversão, eu acho que, muitas das vezes, conta muito. Esse jogo é divertido. Até agora, estou gostando, sério. Não trouxe desafio nenhum para mim até agora. mas está muito gostoso descer o pipoco nesses monstros esquisitos ali. Ainda mais com essa armadura, com esse traje. Toma. o que é que ele ali é? Uns cachorros? Estão atacando eles. Será que são aliados? Não. São não. São aliados não. eles ressuscitam os caras? É isso mesmo? Agora que eu consegui ver minha vida, cara. Minha vida é ali em cima, naqueles pontos azuis 100% ali, e vermelho 100%. Eu acho que azul é a força do meu Warframe, da minha armadura. e quando ele acaba, realmente eu começo a perder sangue, perder vida. Só que depois de um tempo, igual ao Gears of War, você restaura a sua vida. Então, está legal. Beleza. Mais uma missão. Facinho, né? É só restaurar a energia lá e... voltar para a nave. Vocês viram ali que legal, como é que ele entra na nave? Haha. Legal, mano. Ah, tá. Já entendi qual é que é o esquema. Cada missão, cada fase, conseguimos aí fragmentos para restaurar a nossa base de operações, né? Que é essa nave. Olha lá. Aí, ó. Ai, que da hora. Agora ativamos o mercado, o local na PSN, onde provavelmente vamos conseguir comprar... Olha os trajes. Olha lá. Onde vamos conseguir comprar armamento, traje e tal. Olha isso aí, que louco. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Eu, particularmente, estou curtindo. Há alguns pontos negativos, como eu falei, mas nada que atrapalhe o gameplay, entendeu? Então, por ser gratuito, vai lá, corra baixar, teste e venha comentar aqui também para a gente interagir, beleza? Então, se você gostou do vídeo, Ritual Padrão, vai lá, avalia, tá? Marca com o like lá, que ajuda bastante a gente, se possível, comentar também. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Vai lá, conheça o conteúdo e gostando, se inscreva, marca o sininho para receber as notificações e seja muito bem-vindo, beleza? Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!